E aí, meninos, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de biografia comigo, com o professor Kessl. Na aula de hoje, mostrando como principal tema, o sistema econômico socialista. Lembrando, na aula anterior, nós vimos sobre o sistema capitalista, tá certo? Já nesse, vamos ver o sistema socialista, ok? Só que antes disso, vamos fazer a correção aí da atividade, tá certo? E as páginas são 401 e 402. Então, fólogos em mãos e vamos lá. Primeira questão. Os períodos de desenvolvimento do capitalismo podem ser divididos em três etapas históricas relacionadas às três evoluções industriais. Primeiro, as decisões e em relação de cada uma ao período correto, tá certo? Entrando aí, tá certo? Porque o sistema capitalista vai estar fortemente ligado, tá certo? Às evoluções industriais e aos seus períodos, ok? Então, vamos lá. Período marcado pela substituição do carvão por petróleo e energia elétrica. Como principal estudo de energia, apresenta um significativo desenvolvimento tecnológico por meio de comunicação e transporte. A gente tem início no século XIX e a gente tem início até meia, século XX. O caso aí é característico da segunda revolução industrial, tá bom? Próximo. Período caracterizado pela forte influência do conhecimento científico no desenvolvimento de tecnologia empregada no desenvolvimento de produção, tem esse meia, século XIX, e se desenvolve até os dias atuais. Isso aqui seria o quê? A terceira revolução industrial. Período marcado pela utilização do carvão por principal fonte de energia e inserção de novas tecnologias do sistema produtivo, como a máquina fator, o pé ar catânico, que vocês têm do século XVIII ao século XIX. Então, aqui vai ser a primeira revolução industrial. E é bem interessante porque é bem fácil, na verdade, se distinguir, tá certo? Justamente pelas características que eu digo cada um modelo. É a primeira revolução industrial. Principal fonte de energia, o carvão. É nesse período que vão ser introduzidas as máquinas a vapor. Ou seja, são caracteres que são mais antigas, não é isso? Na segunda revolução industrial, ele vai substituir o carvão pelo petróleo e a energia elétrica. Nós temos aí o aprimoramento das máquinas. Nós temos aí o motor da combustão. Vamos começar a ser já mais avançado. E, caracteres da terceira revolução industrial, é justamente o desenvolvimento da tecnologia. Não é isso? Vocês podem observar que ele está em sequência, tá certo? Relacionado às suas tecnologias e aos modos de produção. Segunda questão. Explique com suas palavras a direcção social do trabalho do sistema capitalismo, tá certo? E aí só lembrando que o trabalho vai ser individual, mas cada um vai ser uma função, certo? Sem descorrer, desprever, na verdade, as características do outro momento, tá bom? Então, vamos lá. Terceira. Explique com suas palavras a divisão de classes do sistema capitalista, tá bom? E aí, pessoal, esse aí é bem principal, sabe, o que vai ser essa divisão? Entre o proprietário de uma produção, é isso? E, na direcção também do outro lado, o trabalhador, que vem da sua mão de aula, certo? Vai ser a relação proprietário e trabalhador, tá bom? Quatro. Explore a relação entre o capitalismo comercial e o venho das grandes navegações, tá bom? É só lembrar que a gente também fez as grandes navegações, onde vai ter essa expansão do comércio, tá bom? E o principal objetivo dos países era justamente acumular riqueza, tá bom? E aí, no caso dos espelhos, nós temos aí a burguesia, não é isso? Que era o principal responsável por acumular essa riqueza, certo? Que era justamente conhecida como mercantilês, tá bom? Página seguinte. A partir do século XVIII, a Europa Ocidental, o mundo feudal, foi sendo gradativamente subestrito pelo modo de produção capitalista, cujo processo de desenvolvimento foi lento e ocorreu de maneira diferenciada nas diversas regiões do planeta. Com base nesta leitura e considerando-se outros conhecimentos sobre o assunto, é incorreto afirmar que... Então, vamos achar o item impoer, tá bom? Primeiro. O conjunto de fatores possibilitou o sujeito do capitalismo, que é um sistema econômico regulado pelo mercado e fundamentado na propriedade privada, caso indique que é verdadeiro. Bem. O comércio criou para a nova classe social surgida nas cidades, a burguesia, que passou a comprar o presente econômico, item também verdadeiro. C. Na fase do capitalismo financeiro, que ocorreu no século XVIII, especialmente na Platéria e na Alemanha, a principal prática econômica foi o mercantilismo. Esse item que é incorreto, vocês podem observar, ele está falando de capitalismo financeiro, no século XVIII, só que depois ele vai falar do mercantilismo. Mercantilismo, principalmente, como ao século XV, século XVI, períodos que estavam ocorrendo as grandes navegações. Então, esse item é um item incorreto. Pode marcar. Mas vamos ver só os outros itens. Entendeu? No início do século XX, a livre concorrência ficou em segundo plano. O capitalismo se transformou num sistema mais monopolista e menos competitivo. Que também é verdadeiro. Item F. O capitalismo produziu um novo espaço de geração econômica, ou seja, um espaço de produção industrial agrícola, pecuária e extrativa. Por causa disso que é verdade, também é até que vai ser introduzida essas tecnologias no espaço rural. E a sexta questão é, uma vez que eu vou fazer a correção individual de cada um. Espero que vocês tenham feito a correção. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Mais uma vez. Nossa aula de hoje vai falar justamente sobre o que? O sistema econômico e econômico socialista. Mas vamos ver o que seria o socialismo. Vamos lá. O socialismo é um sistema econômico, modo de produção, ou um ambiente de pensamento criado no século XIX para confrontar o liberalismo e o capitalismo. Ou seja, ele já pode observar que o socialismo surge, está certo? Para se opor ao sistema capitalista. Então, nós temos aí essa divergência, essa dualidade entre sistema capitalista e sistema socialista. Tá bom? Então, vamos lá. Uma das principais características do sistema socialista era o quê? Não permitir a divisão de classes. Ou seja, todos deveriam ser iguais. Não é isso? Perante o sistema de produção. Tá certo? Não existe essa diferença. de reiki pobre, que o salário é a menos seus e medias. E eles podem observar que é totalmente diferente do sistema capitalista. Porque o sistema capitalista, ela existe essa classe, essa divisão de classes. Diário do sistema socialista? Não. Tá bom? Meio de produção coletivos. Enquanto o sistema capitalista era o meio de produção privado, aqui nós temos uma exposição coletiva. Mais uma diferença forte. Nós temos também como característica do sistema socialista a estatização. Isso quer dizer que o Estado, digamos assim, vai ser responsável pelas indústrias, pelos meios de produção. Tá bom? Enquanto no sistema capitalista a privatização seria o quê? A venda. Tá bom? Nós temos aqui, ó. Sem exploração do homem, pelo homem. Ou seja, não existiria essa exploração, portanto não existiria aquela classe social. No caso do proletário, que seriam os trabalhadores, e o dono das indústrias. Tá certo? O sistema socialista, pra eles não pode existir essa exploração do homem pelo homem. Tá certo? É que seriam as principais características do sistema socialista. Tá bom? Mas vamos lá. Karl Marx e Friedrich Engels, eles podem ser considerados, tá certo? Os fundadores, digamos assim, desse pensamento socialista, tá bom? Então vamos ver o que é que eles achavam. Eles consideravam que a propriedade privada de meio de produção, entre elas, das terras, indústrias, produtos e empresas, era causadora das desigualdades e das injustiças socioeconômicas. E é justamente por isso, tá certo? Que eles queriam acabar com essa questão de propriedade privada. Ou seja, seria coletivo. Ou seja, seria a todos os meios de produção. Tá bom? Aqui na primeira imagem, nós temos o Karl Marx, tá bom? Na outra imagem, nós temos o Engels. Seriam os pais de Engels, assim, do socialismo. Tá certo? Mas vamos lá. O socialismo, ele vai ser implantado na Rússia em 1917, após a Revolução Russa. Tá bom? Lembrando que a Revolução Russa, o que nós tínhamos? É um governo autoritário, no caso aí do Spizar, da Saia Spizaris, que ele vai levar a essa estação popular. Consequentemente, a população vai começar a indicar melhor condições de vida, não é isso? E ele vai gerar esse conflito, tá certo? No caso aí, ele vai ter a Revolução Russa, que por sua vez vão introduzir na Rússia o sistema socialista, certo? E aí, em 1922, vai ter a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou somente a União Soviética, certo? E vai ter ali as suas zonas de influência socialista. Isso pode observar que esse enfermeiro ali maior seria a Rússia, tá bom? E esses outros países, evidentemente, os países que serão considerados essa área é uma zona de influência, tá certo? Porque todos esses países, no caso, eles tinham adotado aquele sistema socialista, tá bom? Mas vamos lá. Os socialistas não eram adotados, os trabalhadores não estavam realmente tinham poder. Ou seja, você pode observar aqui que o que foi implantado na Rússia, na verdade, não era o que foi criado e o que deveria ser, tá certo? Porque os socialistas, os trabalhadores, eles deveriam estar no poder. Só que na Rússia não foi isso, não. Melhor, na União Soviética não foi isso que aconteceu, tá certo? O que aconteceu com o quê? Foi que um elite burocrático, um partido comunista, ele controlava o Estado, consequentemente, também controlava os grupos de produção e acaba usufruindo esses privilégios. Ou seja, nós chamamos aqui, mais uma vez, uma forma de exploração, tá certo? Por uma parte de uma auditoria ou por uma parte da população, tá bom? E aí, em 1970, o regime socialista passa a demonstrar sinais de recadência, tá certo? Qual o sentido? Nas indústrias, elas tornavam cada vez menos produtivos, tá certo? Nós achamos, digamos, que os maquinários, os milhões de produção, esses ficaram ultrapassados. Na agricultura também teve problemas, no sentido de eles não conseguiram produzir tudo aqueles que eles precisavam, que eles necessitaram, tá certo? E, consequentemente, começa a ser gerando aí a insatisfação por parte da população. E sem falar também que, após a segunda Guerra Mundial, ocorreu a Guerra Fria, tá certo? Que foi um período de enfrentamento ideológico entre duas grandes potências, as maiores do período. De um lado, nós temos aí os Estados Unidos, que estavam comandando o golpe dos países capitalistas. E do outro, nós temos aí os Estados Unidos de União Soviética, que estavam comandando aí o lado dos países socialistas, né? E nós aí, nesse conjunto de fatores internos, tá certo? Acabou também fazendo com que a União Soviética chegasse a se dissolver, ou seja, acabou, tá certo? Em 1991. Consequentemente, a posterioridade dos Estados Unidos formava sempre a comunidade dos Estados Independentes, tá bom? Acho que não é onde a gente entrar em detalhes. Só que a interessante vocês falarem que, mesmo com a resolução da antiga União Soviética, Alguns países aí continuaram votando socialismo, né? Caso aí eles dizem que são socialistas, porque nós temos aí a China, nós temos também a Cuba, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? E fica aí como a gente vai ver vocês aí nas páginas 469 a 413, certo? Um forte abraço e até a próxima!